Alô, Jucá, você está doce iluminando o forró, explosão do sol É a banda, explosão do sol É a banda, explosão do sol É a banda, explosão do sol É, a gente queria mandar aquele alusão especial Para a galera que faz a organização dessa festa Vicente Braga e Adalberto Braga Aquele abraço legal do explosão do sol A gente também queria marcar presença aqui O nosso amigo Tavares, está marcando presença na nossa festa Nossa, muito boa noite Essa rapaziada massa de Jucá É um prazer do explosão do sol Está voltando nessa terra que gosta de curtir o bom da música E se vocês gostam de curtir A gente trouxe para vocês uma bagagem bem grande Para a galera curtir, tem explosão do sol Wilson Silvia Maria Escondida, safada, vagabunda, desgraçada Piranha, tarada, sem vergonha, mancebada É o que você é Me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho E fui morar no cabaré Com você eu me casei Tudo que tinha eu te dei Só em função do nosso amor Fiquei sabendo que você Foi com o outro e me deixou Fiquei muito arrasado E meu sonho acabar Tu desgraçou com a minha vida Pois já sei que você é Pode ficar no cabaré Você é mulher bandida Você é mulher bandida Sai por aí com todo mundo Então sabe o que quer da vida Pensa com qualquer vagabundo Você é mulher bandida Vai ser sempre infeliz Vai ser triste o teu fim Porque trai o que mais se quis Bandida, safada, vagabunda, desgraçada Piranha, tarada, sem vergonha, mancebada É o que você é Me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho E fui viver no cabaré Com você eu me casei Tudo que tinha eu te dei Só em função do nosso amor Pois foi tudo e arrasado Fiquei muito arrasado E meu sonho acabar Tu desgraçou com a minha vida Pois já sei que você é Pode ficar no cabaré Você é mulher bandida Você é mulher bandida Sai por aí com todo mundo Não sabe o que quer da vida Pois já é com qualquer vagabundo Você é mulher bandida Vai ser sempre infeliz Vai ser triste o teu fim Porque trai o que mais se quis Bandida, safada, vagabunda, desgraçada Piranha, tarada, sem vergonha, mancebada É o que você é Foi um amor que eu te dei Foi um amor verdadeiro Por você só fiz mudagem Perdi a cabeça Talvez a verdade A você me entreguei A mim nem sequer respeitou Só destruí a minha imagem E por isso me esqueça Agora é tarde Se você for me devolvida É o que é e o que vier Vou fazer meu tempo perdido E as noites de solidão Quero que você me esqueça Pra viver com quem quiser Hoje sem você sou mais eu Tenho a vida em minhas mãos Se você for me devolvida Pra o que der e o que vier Vou fazer meu tempo perdido E as noites de solidão Quero que você me esqueça Pra viver com quem quiser Hoje sem você sou mais eu Tenho a vida em minhas mãos É a banda Os dois anos do chão O amor que eu tive Foi um amor verdadeiro Com você só fiz mudagem Perdi a cabeça Talvez a verdade A você Eu me enriquei E a mim nem sequer respeitou Só destruí a minha imagem E por isso me esqueça Agora é tarde Se você for me devolvida Pra o que der e o que vier Vou fazer meu tempo perdido E as noites de solidão Quero que você me esqueça Pra viver com quem quiser Hoje sem você sou mais eu Tenho a vida em minhas mãos Se você for me devolvida Se você for me devolvida Pra o que der e o que vier Vou fazer meu tempo perdido E as noites de solidão Quero que você me esqueça Pra viver com quem quiser Hoje sim você só mais eu Tenho a vida em minhas mãos Você me repita para ser Pra não conhecer direito Começou a ouvir você chegando E ao contudo me beijando no meu rosto Eu daqui logo me apaixonando Eu não sei mais o que fazer Você disse que me ama E no meu peito já vai ter uma paixão Diz que me ama Diz que me adora Nós dois rolando na cama É um paraíso Fica comigo Diga que me ama Diz que me ama Diz que me adora Nós dois rolando na cama É um paraíso Fica comigo Diz que me ama Alô musica Você está gostando de lá no pó Explosão do sol Você tinha que desaparecer Pra não conhecer direito Começou a ouvir você chegando Me adorando Me beijando no meu rosto E eu daqui logo me apaixonando Eu não sei mais o que fazer Eu só consegui me amar E no meu peito já vai ter uma paixão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Nós dois rolando na cama É um paraíso Fica comigo Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Tenho uma moto fácil pra fazer corrida boa Transporta homem, mulher, menina, moça e coroa Meu bem não tem a cuidar, eu não levo gente à toa Meu bem não tem a cuidar, eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa que andava a passear Pra dar um pão da comodo, andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar, não pense de outra maneira Não era nada demais, era uma passageira Que pretou a minha moto, para andar a noite inteira Tempo a minha moto, para andar a noite inteira Tanta lua a noite inteira, chegou com a cara linda Mas a história direito, quem me tira não precisa E deu quem foi quem voltou, na perna do seu alcanismo E deu quem foi quem voltou, na perna do seu alcanismo Desconfia, não precisa, vejo o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não cudeu Quem gostou a boca em mim, o culpado não cudeu Quem gostou a boca em mim, o culpado não cudeu Tem velho que peste esse teu, querendo me pras prós E já tem essas modas, que só não dá hipnose Com uma mulher na garupa, beijando no seu concórdia Com uma mulher na garupa, beijando no seu concórdia Não quero te dar cabana, pois pra ser bobo ou toqueiro Tem que aguentar a massagem, já disse, de passageiro Precisa ser paciente, pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente, pra poder ganhar dinheiro Eu quero um dinheiro pra comprar na minha voz Mas é um bom contato de pouco, pra fazer banho de dois E o batom na tua roupa, deixe que eu tiro depois E o batom na sua roupa, deixe que eu tiro depois Feche isso pra depois que eu estou liso e quebrado Trabalhei a noite inteira, não recebi um cruzado A garota estava lisa e o prédio ficou piado A garota estava lisa e o prédio ficou piado Você é muito engraçado, tanto que seja motoqueiro Traz a noite pelas ruas, chegue em casa sem dinheiro Tem a sua vida morta, eu sinto em ser tranquilo Tem a sua vida morta, eu sinto em ser tranquilo E é tanto motoqueiro, tem que saber trabalhar É uma mulher na garupa, mas não pode vacilar Chegar em casa sem dinheiro, vai ter muito o que explicar Chegar em casa sem dinheiro, vai ter muito o que explicar Ah, tem o dinheiro? É, não quero conversa, quero dormir Alô, Alianja! Minha trama pelo telefone Ele tá falando? É Chico Ló No ruas lá de Mossoró Alô, Alianja! Minha trama pelo telefone Ele tá falando? É Chico Ló No ruas lá de Mossoró Tô louco pra te conhecer Estou apaixonado pela tua voz Sentar no seu coração A vontade que eu tenho, tá bom te livrer Eu chegar no mapa, bebê Quem me tiver, você vai viver Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Eu sou seu fã, eu sou seu admirador É como você explora Alô, Alianja! Minha trama pelo telefone Ele tá falando? É Chico Ló No ruas lá de Mossoró Tudo vai te conhecer Estou apaixonado pela sua voz Sentar no seu coração A vontade que eu tenho pra poder Eu chegar no mapa, bebê Se não tiver, você vai viver Mas nesse bar eu não me ver Se não tiver, você vai viver Mas nesse bar eu não me ver Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Eu sou seu fã, eu sou seu admirador Ô João, tem dois caras legais aqui no Jucá Que é o Vicente Traga e o Adalberto Traga Estão promovendo essa festa Bacana A gente manda aquele abraço mais uma vez Especial Essas duas figuras Estão marcando prazer de promovendo essa festa bonita Aqui no Jucá Valeu! E tem mais esglosão, tem mais forral pra vocês Alô, Eliane A minha venda tá no telefone E tá falando É xucuão No meu ruaço na limaçada Alô, Eliane A minha venda tá no telefone E tá falando É xucuão No meu ruaço na limaçada Estou louco pra conhecer Estou apaixonado pela tua voz Sentado no seu coração A vontade que eu tenho, mas vou ter de mim Eu chego no bar pra beber Filho de velho, eu é de pê A desse bar, eu não beberei Eu chego no bar pra beber Filho de velho, eu sou de pê A desse bar, eu não beberei Eu sou seu fã Eu sou seu admirador 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 Filho de velho, eu sou sua Eu sou seu afim Filho de velho, eu sou seu fã Filho de velho, eu quero me Fiz um brilho em seu olhar Sendo o que me faz sonhar Sinto renascer uma paixão Meu Deus, um gosto e me subiu Socou por mim a cinza luz Aquece o fogo do meu coração Você é tudo que eu sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce, caliente, sensação Eu quero muito mais Você é tudo que eu sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce, caliente, sensação Eu quero muito mais Quero muito mais Você é feliz, me faz Viver a vida inteira com você Eu quero muito mais Você é feliz, me faz Eu me irei acordar tendo você É a doce, caliente, sensação Deus, um brilho em seu olhar Sendo o que me faz sonhar Sinto renascer uma paixão Meu Deus, um gosto e me subiu Socou por mim a cinza luz Aquece o fogo do meu coração Se é tudo que eu sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce, caliente, sensação Eu quero muito mais Se é tudo que eu sempre sonhei O homem que me faz sentir a paz A doce, caliente, sensação Eu quero muito mais Quero muito mais Você é feliz, me faz Viver a vida inteira com você Quero muito mais Você é feliz, me faz Eu me irei acordar tendo você O que o tempo faz Eu quase já não lembro mais Queria tu te esquecer Mas não consigo Fim de tudo Fui você Tentei amar outros Não deu Você ficou em mim Com o meu cita-fiz Felicidade É você comigo Felicidade Agora eu sei gravar teu nome Felicidade É estar contigo Felicidade É assumir que eu te amo Felicidade É você comigo Felicidade Felicidade Agora eu sei gravar teu nome Felicidade É estar contigo Felicidade É assumir que eu te amo Felicidade 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 É você comigo Felicidade É agora eu sei gravar teu nome Felicidade É agora eu sei gravar teu nome Felicidade 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 É assumir que eu te amo Felicidade 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 É assumir que eu te amo Felicidade Felicidade É você comigo Felicidade É agora eu sei gravar teu nome Felicidade É estar contigo Felicidade É assumir que eu te amo Felicidade É você comigo Felicidade 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 É estar contigo Felicidade Felicidade É assumir que eu Felicidade 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 E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar Eu já dancei com o bem olinda, em Salvador e a Roché Dancei com a Rona, Paraíba, no Belém, com o Merenguer Mas meu bem, como é gostoso, dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei com o dinheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo cedo, eu já dancei com o chulé Mas meu bem, como é gostoso, dança na ponta do pé Explosão do som Essa vai, para o Tavares E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez, pra aquele que não deu pé Homem, mulher e menino, tá na hora ou não é Vamos dançar todos juntos, agora na ponta do pé E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar, dançar na ponta do pé dançar E todo sempre é gostoso E todo sempre é gostoso E todo sempre é gostoso dançar com o meu amor E o tocador mandou, mandou, mandou O tocador mandou mandar Não toca, não dança Eu ficava imaginando Me balançando na rede E olhando na parede As bolsas e o calendário Eu tinha uns 14 anos Os calendários da Shell E todo dia me casava Na mão era a lua de mel Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade com os dias Nas folhas de calendário que eu arrancava Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade com os dias Nas folhas de calendário que eu arrancava Me trancava Me trancava no banheiro Eram os banhos demorados Minha cara só de espinha Saía desconfiado E a filha da vizinha Que eu traçava em pensamentos Na verdade era as galinhas E a jumenta do convento Eu era feliz e já sabia Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade com os dias Nas folhas de calendário que eu arrancava Eu me trancava Me trancava no banheiro Eram os banhos demorados Minha cara só de espinha Saía desconfiado E a filha da vizinha Que eu traçava em pensamentos Na verdade era as galinhas E a filha da vizinha E a jumenta do convento Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade com os dias Nas folhas de calendário que eu arrancava Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade com os dias A felicidade com os dias Nas folhas de calendário que eu arrancava Vou jogar no lixo a minha dor Vou jogar no lixo o seu amor Você não merece consideração Chegar eu não sou cachorro não Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim Eu não quero mais te ver Vou te esquecer, juro que sim Não quero mais É pra valer Você vai ter Que fica sozinha Sofrer demais Por te querer É bem melhor Criar galinha Do que você Vou jogar no lixo a minha dor Vou jogar no lixo o seu amor Você não merece consideração Você não merece consideração Você não merece consideração Chegar eu não sou cachorro não Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim Eu não quero mais te ver Vou te esquecer Vou te esquecer, juro que sim Não quero mais É pra valer Você vai ter Que fica sozinha Sofrer demais Por te querer É bem melhor Criar galinha Do que você Você vai ter Que fica sozinha Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim Eu não quero mais te ver Vou te esquecer, juro que sim Não quero mais, é pra valer Você vai ter que ficar sozinha Sofrer demais por te querer É bem melhor criar galinha Eu não quero mais, é pra valer Eu não quero mais, é pra valer Você vai ter que ficar sozinha Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais, eu não quero mais Sem você, eu não sei me ver, é você, eu amo sim mais Doce meu amor, doce meu amor Doce meu amor, doce meu amor Vem pra mim, eu te quero, te espero, dá pra mim, por Deus, por Deus Vem pra mim, eu te amo, eu te espero, dá pra mim, por Deus, por Deus Vem pra mim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amou, 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 te amou Estou ofendendo te dar amor Vem, traz pra mim teu calor, teu calor Estou ofendendo te dar amor Quando eu sinto frio, me faz sofrer teu calor Estou ofendendo te dar amor Quando eu sinto frio, me faz sofrer teu calor Estou ofendendo te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou ofendendo te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou bem de desistar, amor Te amo, amo-me 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 Está se pegando, está se pegando, está se pegando É só Já mudou demais 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 Já vou te dar Já vou te dar Ontem sonhei com você Livrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim No princípio e no fim Era a luz para o meu viver Fiquei tão bonito Eu nunca imaginei Que fosse se perder E um grande amor assim Pudesse a passar Ontem sonhei com você Livrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim No princípio e no fim Era a luz para o meu viver Um sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que fosse se perder E um grande amor assim Pudesse a passar Hoje eu não quero sofrer de chorar Me abrir nos meus olhos E o que já te dá Nada pra mim Sem você tem valor Eu não quero sofrer de chorar No princípio e no fim O que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim No princípio e no fim Era a luz para o meu viver Um sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que fosse se perder E um grande amor assim Pudesse a passar Era tudo para mim No princípio e no fim Era a luz para o meu viver Um sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que fosse se perder E um grande amor assim Pudesse a passar Era tudo para mim No princípio e no fim Era a luz para o meu viver Que fosse se perder Eu queria poder fechar Se de perto de você Pra ser de poder te amar Sem ninguém pra trabalhar Um dia passear Se nós andamos por aí Se nós ficamos juntos Quando nós vamos desistir Vamos lá E para ser solidão E ser alegria Do meu coração Se você quiser Do meu coração Vivermos juntos Colocar paixão Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Esse amor Esse amor é muito lindo Oh! 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 Não queria poder ficar Se de perto de você É prazer de poder se amar, sem ninguém pra trabalhar É muito pra passear, se usar nós por aí Se não deixe ficarmos juntos, mas eu faço desistir Vamos lá, vamos ver com essa solidão Esse arrelinho é o meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Esse amor é muito lindo, eu vou por si pra nós dois E vai nos separar, meu negrinho Vamos lá, vamos ver com essa solidão Você vai ver com o meu coração E você quiser o meu coração Que devemos juntos uma louca paixão Vamos lá, vamos ver com essa solidão Esse arrelinho é o meu coração Se você quiser o meu coração Que devemos juntos uma louca paixão Vamos lá, vamos ver com essa solidão Se você quiser o meu coração Se você quiser o meu coração Que devemos juntos uma louca paixão 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 Sou meu coração, ainda tem nem te querer, mesmo sabendo que é ilusão Fique sabendo que sou nada sem você, já fiz o impossível até esquecer E o meu pensamento é só você Fique sabendo se você quiser voltar, você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida eu vou te amar, só sei te amar Fique sabendo que sou nada sem você, já fiz o impossível até esquecer E o meu pensamento é só você Fique sabendo se você quiser voltar, você sabe que é só me procurar E pra sempre minha vida eu vou te amar, só sei Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amando Esse lindo amor naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser, então eu quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo, no teu corpo, deliramos tanto amor Meu corpo, no teu corpo, deliramos tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar rolando em você Na verdade eu quero estar rolando em você Preso nos teus braços, chamando nesse lindo amor Naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser, eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo, no teu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo, no teu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você Explosão do som Explosão do som Na minha boca, roda, agita, fica louca Diz pra mim que eu sou o teu céu Toca fogo nessa cama, tira a roupa sem paixão Faz de mim o que você quiser Você na minha vida é um mistério Meu destino caso zéreo Só quem ama pode crer Explode o desejo, explode quente Tomando tanta na gente, amor, suauro e prazer Oh, 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 oh É fogo, é paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É fogo, é paixão Tranca o mel na minha boca, roga, agita, fica louca Diz pra mim que eu sou o teu céu Bota fogo nessa cama, tira a roupa, sempre a chama Faz de mim o que você quiser Você na minha vida é um mistério, meu destino caso sério Só quem ama pode crer Explode o desejo, explode quente Tomando fogo da gente Amor, suar e prazer Oh, é fogo é paixão Oh, é fogo é paixão Oh, é fogo é paixão Oh, 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 é como é paixão Oh, 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 oh Aonde você estiver, lembre-me Aonde você estiver, lembre-me que eu estou aqui Querido, abraça seu amor, e te dá meu calor Pecadora, loucura que aos corpos faz teneirar Se um dia você precisar, chame por mim Seu nome é passado que eu trago, nas minhas lembranças Minha vida querido fugir, entre os dedos das mãos E eu quero ver você pra sair dessa solidão Mas eu não vou chorar, ainda vivo de um passado que me faz feliz Estou vivendo das lembranças que você deixou Não dá pra te esquecer, meu grande amor Meu coração não quer sofrer, meu coração só quer você Pra ser feliz eu só preciso de um pouquinho mais Só de amor, só de calor, só de você Mas eu não vou chorar, ainda vivo de um passado que me faz feliz Estou vivendo das lembranças que você deixou Estou vivendo das lembranças que você deixou Não dá pra te esquecer, meu grande amor Meu coração não quer sofrer, meu coração só quer você Pra ser feliz eu só preciso de um pouquinho mais Só de amor, só de calor, só de você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você Não dá pra te esquecer, meu coração só quer você A linda telefone Tá trocando Fale com o amigo e vem Me encontrar Coloque o seu perfume Preferido Vem de barco Com vermelho Me beijar Vestida numa saia Colorida Um riso Pés de rosto Me enfeitar Um jeito No cabelo Sopra o vento Espero O momento De te encontrar Poder 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 Me animar Só pegar Meu vaso De ouro Estrela Estrela da manhã Vou te encantar Eu sou seu Vem de barco Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Coloque o seu perfume Coloque o seu perfume Preferido Um jeito No cabelo Um jeito Solto ao vento Espero Um momento De te encontrar De te encontrar Clodilis Meu mundo Meu soro Minha menina Só pegar Meu vaso de ouro Clodilis Estrela da manhã Estrela da manhã Vou te encantar Lua nova Eu sou seu fã Clodilis Meu mundo Meu soro Minha menina Só pegar Meu vaso de ouro Clodilis Estrela da manhã Transcrição e Legendas Pedro Negri